Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal, hoje eu quero falar sobre o Xtreme Fit, ele é um produto novo que está aparecendo agora no mercado e está com uma ótima promoção, vamos dizer, porque a amostra dele está sendo grátis, no caso você só vai pagar o frete para chegar na sua casa, mas a amostra está sendo grátis e vamos ver o que é esse Xtreme Fit. Bom, ele é um emagrecimento eficaz e definitivo, e vamos aqui a alguns dos benefícios dele, preste muita atenção, olha aqui, nós estamos oferecendo a você esse presente de forma gratuita, para que você entenda como ele funciona em seu organismo e conquiste os resultados que deseja, então, creio que muitas vezes a pessoa quando vai comprar, ela tem uma dúvida, não sabe se funciona ou não, Então, e o Xtreme Fit está dando essa oportunidade para você experimentar, sentir, para ver se vai dar resultado ou não, aí vai de você, né, olha aqui, já deixamos a sua amostra reservada, tudo o que você precisa é preencher seus dados de endereço e efetuar o pagamento de uma simples taxa do frete de R$29,90 e nada mais. Olha aqui, os benefícios do nosso produto, os benefícios começam já nas primeiras cápsulas, olha só, ele acelera o metabolismo, remodela a silhueta do corpo, mais energia e disposição, combate a celulite e estrias, saúde blindada, gera sensação de saciedade, emagrece naturalmente e reduz a barriga. Olha só, fica até o final do vídeo que eu tenho algo de muito bom ainda para contar para vocês, olha só, descubra como o Xtreme Fit funciona, olha só, ele é totalmente natural, a sua amostra contém 10 dias de uso contendo 20 cápsulas, olha como usar, basta tomar 2 cápsulas por dia, antes de cada refeição, como o almoço e a janta. Qual o valor dele é normalmente? O valor normal dele, olha, é R$97,00. No caso, como a gente está dando uma amostra grátis, vai ficar só o frete de R$29,90, você só paga só o frete hoje se adquirir um produto de amostra. Olha só, o QXtreme Fit foi testado em laboratório, olha só, os ingredientes que garantem saúde e emagrecimento eficaz. Ele tem uma fórmula exclusiva que segue os padrões internacionais de qualidade. O Xtreme Fit é elaborado com ingredientes 100% naturais. Ele é testado e aprovado pelo órgão fiscalizador do Brasil, que é a Anvisa, e foi produzido de acordo com os mais rios padrões de qualidade internacional. Ele é testado e aprovado por rigorosas análises laboratoriais. Então, gente, esse produto aqui, ele não é feito de qualquer jeito, não é feito no fundo do quintal de uma pessoa, ele é feito em laboratório, é feito testado, para entregar o melhor para você. Então, olha só, alguns depoimentos de algumas pessoas. Tem o antes e depois aqui da Mariana Bezerra Lima, tem outro aqui da Kátia Bisol e muito mais, fora os prints aqui que mandam no nosso WhatsApp. E olha só, fica tranquilo, estamos entregando normalmente em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Olha aqui, você leva uma amostra grátis, grátis. Você pode pagar no boleto e no cartão, você só paga o frete, né? No caso, um pote aqui, que normalmente seria 97 reais. Mas no caso, se você já tem uma experiência, já comprou uma amostra antes e quer ter mais benefício por mais tempo, tá aqui, ó. Você pode levar três potes por 12 vezes de R$0,34 e R$0,84, gente. Baratinho, não vai sair dentro do orçamento. E no mais, você levando mais cinco potes, levando cinco potes, você pode comprar de 12 vezes de R$0,47 e R$0,89, gente. São cinco potes. Contendo muitas cápsulas, você vai ter um resultado incrível durante um ano todinho. E é frete grátis para todo o Brasil, você comprando três potes ou cinco potes. No caso da amostra, você só paga o frete. Aí você pode estar pensando, poxa, mas é muito caro. Aí a gente tem aqui para demonstrar a você que isso não é caro. Olha só. Será que não vale a pena investir R$200, R$300, R$400 para ter o corpo dos seus sonhos? Você acha que estes valores são altos para se sentir bonita e melhorar a autoestima? Muitas mulheres investem milhão, milhões de reais em cirurgias absurdas correndo risco de vida para se sentir mais bonita? E você pode alcançar isso investindo muito menos. Você acha que não vale a pena investir em você? Você gasta tempo, dinheiro, fazendo sacrifícios, investindo em outras pessoas e você não acha que chegou a sua hora de investir em você? Eu creio que chegou a sua hora. Chegou a sua hora de alcançar aquilo que você sempre sonhou. Você merece. Então, você que está vendo esse vídeo, com certeza, você tem o sonho de ter um corpo bonito, de emagrecer naturalmente, sem precisar passar em mão de médico em um hospital. Aqui está o Xtreme Fit. Tem uma amostra grátis para você. Melhor correr e aproveitar. Aí aqui, ó, um modo de... Quando você clicar no site oficial, vai aparecer. Só para você colocar seu dado, seu e-mail, o telefone, para pagar só o frete. É bem simples, é rápido. E vai chegar no seu e-mail comprovante e tudo mais, tá? Olha aqui o que eu queria falar. Se você não gostar, você tem uma garantia de 30 dias. Você manda um e-mail para nós e o seu dinheiro vai ser devolvido. Portanto, ainda tem essa garantia de você... Não, não gostei. Então tá, manda um e-mail e vamos devolver o dinheiro, tá bom? E, portanto, é isso que eu queria falar. É um produto novo, mas já de... Muito conhecido pelo país. Entregue em qualquer lugar do Brasil. Você pode estar adquirindo aqui abaixo, no link da descrição, no site oficial. Esse produto não se encontra em farmácia, nem... Nem em lojas americanas, nem em mercado livre. É só no site oficial. Se tiver em algum desses sites, com certeza é pirata, tá bom? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E fique ligado que vem aí mais vídeos. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu tenho 18 anos e atualmente eu estou pesando 81,900 gramas. E eu vou começar a tomar o Extreme Fit, que é um suplemento alimentar. Ele vem em cápsulas, assim. E ele é um suplemento que vai ajudar na saciedade, ou seja, comer menos. Vai diminuir a vontade de comer doce. E ele vai trazer mais energia ao longo do meu dia. E a partir de agora, eu vou trazendo mais resultados, à medida que os dias forem passando. E vou mostrando pra vocês. Beijo! Oi, gente, tudo bem? Hoje faz uma semana que eu estou tomando o Extreme Fit. Vamos ver quantos quilos eu já perdi. Eu estava com 81,900 gramas. Vamos lá. Agora eu estou com 77 quilos. E agora eu estou com 77 quilos. Oi, gente, tudo bem? Hoje completou uma semana que eu comecei a tomar o suplemento Extreme Fit. E eu percebi que ele me deu muita energia. A minha vontade de comer doce diminuiu bastante. Ele me deu mais saciedade, eu como menos. E é super fácil de tomar. Ele vem em cápsulas, assim. Aí é só colocar na boca, assim. E beber. Pronto, simples. E ele tem que ser tomado meia hora antes do almoço. E meia hora antes da sua última refeição. E ele foi, assim, perfeito. Tanto pelo fato dele ter colágeno. Quanto pelo fato dele ter me ajudado a emagrecer tão rápido em poucos dias. E é isso. Eu volto com mais resultados semana que vem. Beijo! Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de pesar. E essa semana eu estou com 76. Ou seja, já perdemos mais um pouquinho. E vamos caminhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL